E aí, no final das contas, então, tu nunca foi pra Brasileirinhas? Não gosto, não gravo. Nem que chamasse agora não ia, né? Então, eu tenho meus motivos, né? Hoje em dia, hoje, tipo, a galera não sabe, mas eu tenho os meus motivos. Mas tem uns fãs que falam. Vacilou, Clayton. Não queria dizer nada, mas nessa aí você vacilou, viu? Perdeu! Perdeu! Tem uns fãs que falam. E eu também tenho o meu orgulho, né? Eu também tenho, né? Não quis quando, né? Não era a Giovanna Bombom, agora já era. Isso. Então, você nunca pôde ir contra a cenário com Kid Bengala? Não. Porque ia ser engraçado. Cara, essa do Kid Bengala é uma coisa surreal. Quando eu era, tipo, criança, o meu pai era louco pro pornô. Ele era fã da Ju Pantera. Eu sou muito fã dela. Só que eu procurei me informar. Ela saiu, né? Tá trabalhando de, tipo, de outra coisa e tal. Primeiro filme que eu vi... Porque a rota da janela, no interior, é das brechas, né? Que tu pensa que não tem ninguém em casa. Quando tu sai, as brechas tudo vão se abrindo. De madrugada. O que é isso? Os vizinhos marocanos arrumaram. É que você tá falando várias gírias que eu tô aqui boiando. Porque é uma janela e tem as rótulazinhas, entendeu? E aí meu pai assistia, a rota ficava fechada, mas dava pra parar ver um pouquinho o espaço. E ele assistia, eu ouvi o filme dele, do Kid com a Ju Pantera. Eu fiquei encantada por ela. Digo, meu Deus, eu queria ser igual a ela. E nesse tempo, a buceta dela já era meio, tipo, assim, só um... Não, era só raspado no meio, como hoje em dia é moda, né? E aquela mulher, aquele cabelão lindo, assim, solto, em cima daquele cara. Eu achei incrível. E aí, né, ele já era meio coroa, né? E aí, hoje, sou atriz, tamo aí. E ele tá aí, né? É! Não abandona, não! Mas ele não tá gravando mais. Não? Não, ele teve aqui no Prosa. E aí, desde que ele saiu da Brasileirinhas, ele não gravou mais nada. Eu assisti fazer show. E o que ele gosta, que ele diz que quer voltar a fazer, é show. Eu assisti o vídeo dele. Ele tem que ter um pau na Elisa. E toma ali pau. Toma ali, toma ali pau. Não, que até umas horas ali, meu amor. Agora ele e Elisa. Ai, meu filho, é distrareda. Elisa também. É, ou Elisa. Elisa gosta. Elisa tem um... Elisa gosta. Um fogo insaciável. É, tá certo, Elisa. Certo. Dá esse, como é que ela fala? Tua florzinha rosa, teu botãozinho rosa, é assim que ela fala. É, ela só precisa... Já fiquei com a Elisa, já chupi aquela... Aquele peitinho. Não desse novo, agora que ela mudou o silicone, mas... Ah, ela mudou o silicone? Mudou. Mudou. Colocou o maiorzinho. E você tem vontade de colocar silicone, ou...? Ai, tenho. Agora, depois do meu segundo filho, sim. Vou colocar. Ah, então vai mesmo. Vou. Então, a galera que aproveite esses peitinhos naturais. Pois é. Quem quer, é isso aí. Agora, só depois também do meu segundo filho. Eu tenho uma filha de nove, a Sofia. Tenho meu filho, meu bebê. Você tem contato com a Sofia? Muito pouco. E é uma história muito louca essa. Você quer contar ou prefere não? Então, pula esse capítulo. Eu resolvi preservar a identidade da minha filha. E agora você tem um filhinho, né? Ai, o Laio, o Laio, o Laio, o Laio, né? O Laio é do povão. Você já mostrou ele, né? No seu Instagram. E como é que a galera reage, assim? Alguma vez já te jogaram um hate, assim? Porque elas acham que a gente não pode ser mãe, né? Várias vezes, até se eu me relaciono com alguém, as vezes eu enche o meu saco. Vou chamar o conselho de tutelar a mulher tudo, tipo, né? Tudo lê. Que conselho de tutelar a maluca? Como se você fizesse uma criminosa, né? É até vergonhoso, né? Aham. E várias coisas. Então, eu não... Lá, mesmo eu não ando de ônibus, né? Porque já falaram que eu jogava monico no rosto do meu filho. Que horror! Várias coisas, várias coisas. Várias coisas ruins. Que eu não sei o que meu filho tem a ver. Então, eu não mostro muito ele. É melhor, né? Eu também mostro, assim, raramente a minha... Quase nunca. Stories, assim, eu já mostrei. Mas no feed eu nunca quis postar nada com ela. Porque, infelizmente, tem gente que... E ele é um homem, né? Eu tenho muita responsabilidade em criar ele. O pai dele mora fora. Menina, é verdade, viu? Você tem, porque a gente tá precisando de uns homens, né? É, eu quero criar meu filho pra uma mulher se sentir segura com ele, entendeu? Maravilhosa, é isso aí. Não, eu fui criada com um homem, cara. Então, ele vai ser criado com um homem. Seu pai foi um bom exemplo, né? Nossa, meu pai foi maravilhoso, exemplo de tudo. Ah, eu fui criada com um homem. Não, amor, minha criação, eu acho que foi melhor até se eu fosse criada com a minha mãe. Sabia? Ah, é? É, porque as minhas outras irmãs estão lá no interior. E assim, gente de filho não sai dali, entendeu? Não evolui, não quer desenvolver, não tem curiosidade de aprender. O meu pai sempre, tipo, o meu pai... É... Criou você pro mundo. É. É como se fosse, tipo assim, na minha religião, né? Temos os orixás e na ele tem, tipo, eu tô, tipo, filha de Yansan. Yansan, ela é muito do mundo, ela é muito curiosa, ela é muito inteligente. Ela é uma das muitas mulheres do orixá que ela sabe quase tudo que os outros, que todos os homens, tipo, que todos os orixás homens sabem, entendeu? Porque ela é curiosa. Ah, ela se apaixonou, viveu, mas toda a inteligência dele, ela pegou, entendeu? Pegou uma coisa aqui, uma coisa ali. E no final ela é só, né? Porque eu só preciso de mim, da minha sabedoria, da minha inteligência, da minha... Você falou que o pai do seu filho mora fora. Mora fora, é um gringo, gosto muito desse. Ah, ele é gringo, é? É gringo. Mas ele... Francesco. Francesco é igual cidadania? Italiano. E aí você... Conheci ele na Copa, cara, no Rio. Sério? Ele que, tipo, me encorajou pra várias coisas. Ou fazia eu viajar ali, embora eu ficava no país, né? Toda vez que a gente chega no restaurante chique, ele fala, vai na frente, faz o que eu... Tipo, né? O que eu vou fazer, tu faz. E muito isso mesmo. Mas aí você conseguiu... Você aprendeu o italiano? Ou vocês conversam assim? Não, não. Só o espanhol mesmo, porque a gente só viajava mais pra América Latina. E eles falam todas as línguas. Ele é bem danado, ele, né? Ele trabalha. E ele tem contato? Consegue ter contato com ele? Sim. E agora, era pra mim ir pra lá, né? Antes do meu filho fazer dois anos. É porque teve também todo esse lance da... Ele mandou dinheiro, já gastei. É, porque meu filho também tá, né? Ela tá na cidade de pedir uma figura pra terra ali, né? Só eu e minha irmã. Só uma mulher dentro de casa. O menino quer usar sandália. Ou o que tem ali? Eu nem ligo, porque... Ah, isso aí é bobagem. Entendeu? E aí, às vezes, a gente se incomoda. A gente também não quer homem dentro de casa pra não tirar nossa privacidade. Entendeu? Então, é isso. Ele vai ser criado a si mesmo. Ele vai ser no futuro que ele quiser. Mas, por enquanto, tá livre. E aí, às vezes. E aí, às vezes. Obrigado.